Essa torta é ótima para lanches, para quem quer fazer um dinheirinho extra ou para aniversários. Ela é muito fácil de fazer, os ingredientes são econômicos e não vai ao fogo e nem ao forno. Deixa like, se inscreve no canal e vamos conferir. E para começar a nossa receita, a gente vai fazer o recheio. Eu tenho meia xícara de cada um. Tem presunto ralado, mussarela ralada, cenoura ralada, tomate picado e azeitonas fatiadas. Não coloca azeitona com o caroço, tá bom? É só a gente misturar tudo. Também vou colocar meia xícara de cheiro verde e meia xícara de maionese. Pode colocar metade e metade. Pode colocar metade de creme de leite com metade de maionese, tá bom? Se quiser temperar, fica a gosto de vocês. Se quiser acertar o sal, colocar um pouquinho de pimenta, eu não coloquei. Deixei só assim, já ficou uma delícia. Agora, eu peguei a minha forma, eu vou deixar o tamanho da forma aqui embaixo nos comentários. E eu vou forrar com plástico. É um plástico normal, pode ser aquele plástico filme também, tá? Aí eu vou pegar as minhas fatias de pão, que eu já tirei aquela casquinha de fora. Aí a gente vai acomodando o pão na forma. A ideia aqui é que não fiquem buraquinhos. Toda a forma precisa estar coberta com o pão. Essa minha forma fica perfeita três fatias de pão, tá vendo? Só as três fatias não precisa nem remendar o pãozinho ali. Aí agora, para o recheio, eu coloco aproximadamente uma colher de recheio sobre cada fatia de pão. Essa é a conta, se vocês forem fazer uma torta maior, tá bom? Eu coloco o recheio e espalho bem. Sempre apertando, para a torta ficar bem compacta, tá bom? E aí a gente já vai fazer a segunda camada. Colocou o recheio, mais pão. Mais recheio e mais pão. Até chegar em cima. Quanto mais alta a sua torta ficar, mais bonita e gostosa ela também fica. A última camada é de pão. Você coloca e aperta bem, tá bom? E lembrando que não pode ficar buraquinho. Se ficar o buraquinho, você corta o pedaço do pão e faz o remendo. Agora é só a gente tampar a nossa torta com plástico e levar à geladeira por pelo menos duas horas, tá bom? Para ela ficar bem durinha e ser fácil da gente desenformar. Olha aí, já passou as minhas duas horas e eu já vou desenformar. Na hora de desenformar, lembra de colocar no centro aí da bandeja, tá bom? Para ficar bem direitinho e gente, não tem mistério nenhum. Ela sai super fácil, porque nós colocamos o plástico, tá bom? Olha lá. Foi muito rápido para desenformar. Na hora de tirar o plástico, tira com cuidado para não desmontar a tortinha. Mas como eu apertei bem, olha como ela já está bonita, né? Mas a gente ainda vai deixar ela mais bonita. Nós vamos decorar. E eu vou usar a outra metade da xícara de maionese, tá bom? É o restinho. Quem não quiser usar a maionese, pode usar aquele creminho que a Gi já ensinou nas outras tortas frias. Que é metade maionese, metade creme de leite e um dentinho de alho para ficar bem temperadinho. Essa daqui eu fiz uma decoração bem simples. Só com batatinha palha embaixo, em volta. Um pouquinho da cenoura ralada por cima, só para dar uma cor. E coloquei três azeitonas juntas, fazendo tipo uma florzinha. Uma decoração bem fácil, bem simples. Porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas que todo mundo consiga fazer. Não gosto de trazer receita aqui, que as outras pessoas talvez não vão conseguir fazer. Então, a minha torta ficou desse jeito. Gente, é uma torta muito cheirosa. Vocês não tem noção do cheirinho que ficou aqui em casa. E olha como ela fica linda. Para você colocar numa mesa de aniversário, uma mesa de lanche para as crianças. Até mesmo, gente, em uma festa mais chique, de casamento. Essa torta vocês podem estar servindo em qualquer ocasião. O recheio agrada todo mundo, criança, adulto. Não tem nada aí que vai ser estranho ao paladar de ninguém. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, o joinha. Deixe um comentário também, para eu saber se você está gostando dos vídeos, tá bom? É muito importante para mim que eu veja o seu comentário e o seu like aqui no vídeo. Eu amo essas receitas fáceis e espero que você também. Um grande beijo da Gi e tchau, tchau!